Olá, muito boa tarde. Chegamos com as últimas informações do governo federal. O governo anunciou que vai economizar cerca de 23 bilhões de reais no orçamento deste ano. Os recursos para o combate ao Zika e para as áreas sociais estão mantidos. O anúncio foi realizado na última sexta-feira durante coletiva dos ministros da Fazenda Nelson Barbosa e do Planejamento Valdir Simão. Neste ano, o contingenciamento previsto para o governo federal, que é um congelamento dos gastos da administração pública, é de 23 bilhões e 400 milhões de reais, o que equivale a 0,4% de tudo o que é previsto para ser produzido pela economia brasileira em 2016. Programas sociais e habitacionais, como por exemplo, Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, investimentos nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro e na área da saúde para o combate e prevenção ao Aedes aegypti e ao vírus Zika estão preservados. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, também fez anúncios. Um deles diz respeito à criação de um limite para os gastos do governo federal a longo prazo. A outra proposta é sobre, neste ano, o governo federal poder registrar um saldo negativo nas contas públicas, caso a arrecadação de impostos não seja cumprida e também para investir na área de saúde e em obras e infraestrutura que estão em estágio avançado para serem concluídas. A última proposta é a criação de dois fundos que iriam administrar recursos que a União deve, mas ainda não há uma decisão final da Justiça a respeito dessas ações, os chamados precatórios. O governo federal depositaria recursos nesses dois fundos até que a Justiça decidisse e desse a palavra final. Em 2016, o volume desses recursos chega a 12 bilhões de reais, que o governo poderia utilizar também no orçamento deste ano. As três propostas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. De Brasília, Paulo La Sálvia. Um larvicida biológico desenvolvido pela Embrapa é capaz de matar as larvas do mosquito Aedes aegypti sem prejudicar a saúde das pessoas e dos animais domésticos. Atento a essa eficiência, o governo federal trabalha para aumentar a produção do produto. Foi o que afirmou a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, durante o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, na última sexta-feira. Por não ser tóxico, o larvicida poderá ser distribuído às crianças dentro das escolas. Um frasco de 30 mililitros é suficiente para atender uma residência por dois meses. Uma ferramenta que vai ajudar a orientar o currículo de mais de 190 mil escolas da educação básica. Com a base comum curricular, as escolas e os professores terão um instrumento de gestão pedagógica e as famílias poderão acompanhar mais de perto a vida escolar dos filhos. A Base Nacional Comum Curricular é considerada pelo governo um dos pontos mais importantes do Plano Nacional de Educação, porque estabelece o conteúdo que todos os alunos de educação básica devem aprender. Desde que começou a ser debatido, o projeto já recebeu mais de 10 milhões de contribuições na página da internet. A decana de extensão da Universidade de Brasília, Teres Hoffman, coordena a equipe de pesquisadores que analisa os dados. O nosso trabalho é garantir que todas essas colaborações sejam repassadas efetivamente para os analistas e depois para os estados, para que eles possam, com base nessa informação, ter uma tomada de decisão. A Base Nacional Comum Curricular define os conhecimentos essenciais que todos os estudantes brasileiros devem aprender, desde a creche até o fim do ensino médio. A Base será usada para criar um currículo para mais de 190 mil escolas públicas e particulares de todo o país. E também estabelece quais conteúdos devem ser ensinados em matemática, linguagens e ciências humanas e da natureza. Língua Portuguesa recebeu o maior número de participações na página da Base Nacional Comum Curricular. A maior parte das contribuições sugere trabalhos para cumprir a meta de alfabetizar todas as crianças brasileiras até os oito anos de idade. Segundo o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Manuel Palacios, a Base Nacional Comum Curricular vai ajudar a diminuir as disparidades nos níveis de ensino dos estados brasileiros. O que vai acabar com essa desigualdade é o esforço da sociedade brasileira de enfrentá-la, o esforço dos professores, do trabalho cotidiano que os profissionais da educação realizam em todo o país. Agora, a criação de um compromisso de todo o país, de toda a sociedade, dos seus profissionais que atuam na área da educação com objetivos bem definidos, isso certamente é um grande impulso nessa direção. As sugestões de mudanças para o currículo comum da educação básica podem ser enviadas para o endereço base-nacional-comum.mec.gov.br até o dia 15 de março. E nós voltamos daqui a pouco às quatro da tarde com outras notícias. Acompanhe as informações do Executivo Federal também nas redes sociais pelo twitter.com.tvnbr ou facebook.com.tvnbr Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.